É sempre um tema difícil falar de tributação, especialmente num ambiente como esse. Eu estou muito acostumado a falar para pessoas que efetivamente mergulham na parte técnica e discutem coisas muito específicas da minha área, que eu vou tentar fazer uma conversa um pouco diferente. Foi um pouco isso que eu combinei com o João. Eu até, ouvindo as palestras anteriores sobre a mudança de executivo de uma empresa para outra, isso no mercado jurídico acontece um pouquinho menos, no meu escritório muito menos. Normalmente a pessoa começa lá como estagiário e fica para o resto da vida. Eu estou no escritório há 25 anos, faz pelo menos 15 anos que eu me dedico à área de telecomunicações e tecnologia, normalmente relacionada à parte tributária. A gente tem um time de tecnologia do escritório, de telecom, mas a minha atividade é muito concentrada na área tributária. Eu conto um pouquinho da minha bagagem para vocês, para que vocês possam entender depois os raciocínios que eu vou desenvolver aqui, e de onde eu trago as coisas que eu carrego comigo em relação a esse assunto. Eu atuo no escritório tanto na parte de consultoria, planejamento e disputas tributárias. Então, em consultoria e planejamento é muito comum se discutir a melhor maneira de se instalar no Brasil, como a empresa vai se desenvolver, se for uma empresa que tem algum tipo de capital lá fora, como ela faz remessas para fora, que tipo de tributação aplica. É uma coisa muito complexa, essa é uma das primeiras entraves de qualquer pessoa que quer desenvolver negócios no Brasil. E o segundo aspecto é o contencioso tributário. Nós sabemos muito bem que litígios na área tributária são muito comuns. Eu participei ativamente da maior parte dos litígios na área de telecomunicações, para quem está mais tempo na área, desde aquelas brigas relacionadas a provimento de acesso à internet. Eu representava as empresas já naquelas primeiras brigas, que depois teve uma decisão do STJ, depois participei de muitas discussões relacionadas, todas as cobranças de CMS sobre fibra apagada, alocação de aparelhos, SVA, PUC, e mais recentemente, uma das grandes brigas que a gente tem aqui do Estado de São Paulo é a tributação de questões digitais ou mesmo de publicidade online. Publicidade na internet é uma das maiores brigas, os valores são imensos, são bilhões e bilhões de reais numa disputa em que os entes decidem fazer tributação no Brasil sem aprovar lei no Congresso. Eles correm primeiro para tributar, para depois verificarem se existe alguma lei, ou seja, a voz de que ele vai tributar alguma coisa só vem depois, contribuindo, só fica sabendo quando ele recebe o alto de infração. Essa é uma parte da minha atividade, e eu poderia falar sobre isso, como nós entendemos que era muito técnico e eu poderia não agradar toda a plateia se eu me dedicasse tanto ao assunto, uma coisa que eu combinei com o João foi explorar um pouco o que seria talvez um modelo adequado de tributação para esse setor específico. E aí, buscando um pouco da minha bagagem também nessa matéria, em 2008, foi o último projeto de reforma tributária que o Brasil teve antes desse que foi enviado nessa atual legislatura. Naquela época, o relator do projeto era o deputado Sandro Mabel, de Goiás, e ele me convidou, fui assessor especial dele, fiquei mais ou menos um ano e meio em Brasília, fui até ao CDE algumas vezes para negociar o modelo da tributação brasileira, discutir muito o IVA, como seria a melhor maneira de se implementar um sistema que atingisse bases largas, ou seja, que eu deixasse de concentrar em algumas atividades específicas da economia, como é a área de telecomunicações, nós vamos ver isso por alguns dados, e, de alguma maneira, trouxesse simplicidade ao sistema, permitissem que as empresas soubessem como pagar seus impostos. Hoje em dia, qualquer novo produto, qualquer nova criação que se faz, você já começa não sabendo se você deve imposto para o município ou para o Estado. De cara, sobre qualquer coisa, porque a competência foi mal dividida na Constituição. Não se pensou em um sistema como esse nosso, se pensou em serviço da maneira arcaica, e mercadoria em alguma coisa física que circulava pelo mundo. Era muito fácil se verificar se alguma coisa era tributável pelo ICM ou pelo ISS. Hoje em dia não é nem um pouco fácil, e é isso um dos motivos que traz mais problemas ao Brasil. Preciso passar meus slides. Por isso que eu queria rapidamente desenvolver com vocês, no tempo que eu tenho aqui, que é curto, de 20 minutos, o que eu enxergo possa ser uma oportunidade para o setor, de alguma maneira, se manifestar, ou proativamente procurar, talvez, um trabalho da Telcomp, sob perspectiva institucional. Quer dizer, o que nós temos para fazer hoje no Brasil, na área tributária, que possa melhorar um pouco o ambiente de negócios. Então, aqui eu trago, eu sempre gosto de fazer isso, trazer a agenda do que eu vou falar para vocês, para vocês entenderem que é bem rápido. Vou falar um pouco sobre o Brasil hoje. Tratar um pouco de carga tributária e desenvolvimento de negócios, e aí trazer alguns gráficos que dão uma ideia de como a área de telecomunicações é tributada de maneira inadequada no Brasil. Falar um pouco da solução definitiva, que seria a reforma tributária. Quer dizer, se é que nós vamos discutir uma reforma tributária, e se ela tivesse que ser aprovada, como ela deveria vir. Hoje em dia, sinceramente, eu conto para vocês que essas são as coisas mais simples na mão dos tributaristas. Eu que participei de um projeto de reforma tributária, até comparei com o atual que está tramitando no Congresso, e vi os dez últimos que foram apresentados no Brasil, sob essa perspectiva de simplificação do sistema e como não tributar especificamente áreas específicas, eles são iguais. Todo mundo sabe o que tem que fazer. É simplesmente uma questão política, uma questão de vontade de empurrar esse assunto para frente, mais do que se estudar uma fórmula específica. A fórmula já é muito bem conhecida pelos especialistas no tema. E, como conclusão, eu vou trazer alguma coisa alternativa, alguma coisa paliativa, o que a indústria pode fazer, caso a gente não tenha espaço, ou caso, politicamente, não seja possível construir um cenário de uma reforma tributária definitiva, que simplificasse o sistema. Quer dizer, eu vou ficar parado ou posso, de maneira proativa, sensibilizar as autoridades de alguma maneira? O que a indústria de telecomunicações poderia obter das autoridades públicas para melhorar um pouco o ambiente de negócios, enquanto uma reforma tributária não aconteça? Então, é mais ou menos essa a minha agenda que eu pretendo trazer como conversa para vocês nesses 20 minutos. O Brasil hoje, a gente... Eu não vou, evidentemente, mergulhar na questão política. O próximo painel vai tratar bastante disso. Eu só trago aqui a ideia para a gente progredir no raciocínio que a gente vive, de fato, uma crise institucional. A gente passou por um processo de impeachment, passou por outra tentativa de impeachment do presidente da República, que atualmente exerce a sua função. Ou seja, nós vivemos um ambiente político bem complicado, bem difícil, e, ao mesmo tempo, uma carga tributária altíssima que não tem mais condições de avançar. Mesmo em relação aos déficits que o governo vem vivendo, vocês têm percebido a dificuldade que significa discutir aumento de carga tributária nesse momento no país. Ninguém quer tocar nesse assunto. As empresas estão totalmente estranguladas. No fundo, no fundo, está se discutindo um refis. É como as empresas vão pagar as suas dívidas em relação à matéria tributária que elas acumularam nos últimos 10, 15 anos. Pensar em qualquer tipo de aumento de carga tributária, nesse momento, não é nada razoável. E, caso exista, e é um ponto de atenção para as empresas de telecomunicação, e aí já coloco aqui uma pulguinha atrás na orelha de vocês em relação à questão da reforma do PIS e do COFINS, quer dizer, ali pode ter algum perigo, essa legislação precisa ser muito bem acompanhada em relação à maneira como ela vem sendo gestada no governo federal, mas, se existir, vai ter um impacto no desenvolvimento econômico. Nós já não estamos nos desenvolvendo bem. Qualquer aumento de tributo, nesse momento, seria desastroso para o desenvolvimento da economia. Os dados da FMI, de alguma maneira, revisando os dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda Brasileira, indicam que o crescimento do PIB em 2017 deve ser de 0,3%, o crescimento do PIB em 2018, quer dizer, uma expectativa revisada pelo fundo, indica a possibilidade de crescimento de 1,3%. Isso, evidentemente, se as coisas andarem mais ou menos bem. Deveria, como for o processo político, se as coisas não andarem bem, esses números podem cair e cair vertiginosamente. Nós sabemos bem, nós vivemos um momento de instabilidade política. Recentemente, nós vimos os números que nós colhemos como PIB nesses últimos anos. Então, ou seja, se é que nós vamos ter algum crescimento nos próximos dois, três anos, ele vai ser muito modesto. Então, é esse o quadro, essa premissa que eu coloco para a discussão com vocês. E, comparativamente a isso, ao que nós vivemos no setor de telecomunicações. Esses são dados do Sinditele, evidentemente, o último que eu busquei foi de 2015, mas eles retratam, de alguma maneira, como a carga tributária é muito concentrada nessa atividade. E ela é concentrada nessa atividade por uma razão muito simples, porque ela é simplesmente mais fácil de arrecadar. São empresas que concentram boa parte das riquezas e é uma maneira mais fácil de você obter arrecadação sem muita fiscalização. É simplesmente utilizar o sistema de arrecadação a favor do governo sem pensar no desenvolvimento da economia. Nós podemos ver que não é sinônimo de carga tributária de desenvolvimento da rede. Nós temos países aqui com redes muito bem desenvolvidas e com carga tributária muito mais baixa. Eu já fui para algum dos países que estão ali do lado direito da minha tabela e você encontra redes fantásticas em qualquer lugar do país e não é pelo fato de eles terem cargas tributárias pesadas, de alguma maneira, até financiando essa atividade, que isso aconteceu. Foi iniciativa privada tocando a sua atividade que conseguiu esses resultados. Então, o Brasil mostra que está totalmente na contramão dos países que tiveram melhor desenvolvimento nesse assunto. Esses dados, evidentemente, têm que ser trazidos nessas discussões. E o que mais me preocupa, tendo em vista todo o cenário brasileiro e o que nós vivemos em relação à arrecadação de recursos públicos, é esse quadro aqui, que indica que mais ou menos 50% em média das receitas das empresas de telecomunicações são repassadas ao governo, por conta das várias incidências tributárias existentes. Se eu pego 50% da minha riqueza e dou na mão de alguém que não sabe gastar, evidentemente, esses recursos não estão sendo bem empregados. Se eu tivesse menos recursos na mão do governo e muito mais recurso na mão das empresas para elas investirem nas suas redes, nas suas novas tecnologias, certamente a gente estaria numa situação muito diferente. A gente viu o quadro anterior, ele justamente mostra isso. Se eu deixar para as empresas privadas tomarem conta dos seus negócios com um pouco mais de liberdade e simplicidade do sistema, elas sabem operar esse sistema e certamente vão ter muito mais resultado do que entregar uma quantia como essa na mão do governo e nós vimos onde foi parar esse dinheiro. Esse dinheiro foi parar em tudo que foi alugamento, no investimento, tanto da atividade específica como mesmo nas coisas básicas da população. Se eu estivesse indo para lá, a gente poderia ter algum tipo de vantagem do ponto de vista social no Brasil. A gente não teve nenhuma coisa, nem outra coisa. Esse é outro dado que a gente tem que levar em consideração. Então, de uma economia digital que depende quase que exclusivamente daqui para o futuro das redes que nós vamos desenvolver, ter um sistema como esse é perigosíssimo. A gente viu no último painel, todo mundo falou da necessidade de desenvolvimento da rede, evidentemente, para os novos produtos de OTT que nós vamos cada vez mais ter no Brasil, para as novas atividades relacionadas à IoT que nós vamos ter no Brasil. Se a gente não tiver redes bem preparadas, nós vamos entrar em uma espiral negativa. Nós vamos ter redes piores, menos produtos e menos desenvolvimento dos negócios aqui no Brasil. É tão curioso que, mesmo assim, outro dia eu estava com um executivo da Netflix em uma reunião no escritório, eles me comunicaram que Netflix no Brasil tinha passado em número de assinantes na Inglaterra. O Brasil, depois dos Estados Unidos, seria o segundo país em termos de número de assinantes do mundo. Mesmo com todos os problemas do sistema que o Brasil oferece, as empresas, de alguma maneira, conseguem se desenvolver. Claramente, o brasileiro tem essa característica de consumir esse tipo de produto. Está muito claro pelo desenvolvimento de todas as empresas da maneira como elas ocorreram no Brasil. Imagina se nós tivéssemos um ambiente adequado de negócios, um sistema organizado, tributário, sem uma carga tão concentrada nessa atividade. Aqui, nessa parte, na minha apresentação, eu faço uma pequena pausa, só para chamar a atenção de vocês, que alguma coisa pode ser examinada pelo Poder Judiciário. Depois eu vou falar, evidentemente, das saídas relacionadas à reforma tributária ou mesmo sobre a sensibilidade dos agentes públicos para essa questão, mas tem uma questão que está no Poder Judiciário e pode ser examinada a qualquer momento, que é a questão da seletividade da alíquota do ICMS. Nós sabemos que a atividade de telecomunicações tem uma das alíquotas mais altas de todo o sistema. Eu vou trazer um quadro aqui que compara quem está no mesmo quadrante das maiores alíquotas do ICMS, para nós nos divertirmos um pouco, se é que não seria trágico esse tema, mas esse tema está no Supremo Tribunal Federal, num recurso de repercussão geral. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se essa alíquota do ICMS poderia onerar as empresas de telecomunicação naqueles montantes, tendo em vista que esse, hoje em dia, é um serviço essencial para a população. Esse é um tema que pode, efetivamente, reformar o ICMS. Se o Congresso não se movimenta e se outras esferas do governo não se movimenta, o Supremo Tribunal Federal pode aqui tomar uma decisão que faça com que o sistema tenha que ser reformado. Então, eu pediria especial atenção. Esse é um recurso que está com o ministro Marco Aurélio Mello, no Supremo Tribunal Federal. Ele começou no estado de Santa Catarina. Eu represento o Sinditele nesse processo, como a Mixcure. Então, eu participo ativamente desse processo, justamente defendendo a ideia de que a alíquota do ICMS na esfera de telecomunicação não poderia ter os patamares que ela tem hoje. E esse é um ponto que merece atenção. No momento em que esse recurso foi a julgamento do plenário do Supremo, pode ter uma reforma do imposto, feita pelo próprio Poder Judiciário, por entender que essa é uma atividade especial e básica para a população, e não pelo Congresso Nacional. Aqui eu mostro o quadro. Esse é o decreto de São Paulo. Ele, na verdade, retrata um pouco da situação do país, mas mostra que tipo de produtos estão no mesmo patamar de telecomunicações em relação às alíquotas que são aplicadas. Isso que esse imposto, de novo, pela Constituição, ele deve observar o princípio da essencialidade. Ou seja, o que é mais essencial deve ser menos onerado. Não é o que é mais essencial, é mais tributado. A regra do imposto não é essa. Veja só quais são os itens que recebem o mesmo tipo de tributação que telecomunicações. Piteiras, cachimbos, esquiz aquáticos, bolas de tênis, raquete de tênis, bolas e tacos de bilhar, binóculo, bebidas alcoólicas. Nós estamos bem acompanhados. Ou seja, tudo que é essencial para a população está exatamente nesse quadrante. Então, ou seja, a briga do setor é mais do que legítima. Existe uma inversão de valores, para dizer o mínimo, mas existe, de fato, uma infração, uma constituição gravíssima na tributação do setor de telecomunicações. Acho que tem todo um caminho a percorrer no poder judiciário nessa disputa. E, independentemente disso, acho que são ótimos argumentos, são muito plausíveis para um debate, claro, com o governo nesse aspecto, buscando mostrar que perde todo mundo com essa tributação. Na verdade, ninguém está saindo bem dessa história. Então, eu vou passar rapidamente à solução definitiva. E essa aqui, de fato, é muito simples, ela é óbvia, ela já está muito claro, já está muito bem debatida no Congresso Nacional. Todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. É questão de vontade política. E eu digo vontade política pela seguinte razão. Quando eu estava participando do projeto de 2008, e eu tive algumas reuniões com a turma do OCDE, especializada em reforma tributária, fizeram várias reformas tributárias em vários locais do mundo e com questões políticas muito complicadas, o que eles me diziam era o seguinte, eles vieram até uma época para o Brasil, a gente fez um grande seminário na CNI, lá em Brasília, com a presença de vários deputados, senadores, e o que eles diziam é o seguinte, escuta, a reforma tributária, num sistema complicado como o brasileiro, ocorre de duas maneiras, só de duas maneiras. Eles falaram, não vi outra em nenhum lugar do mundo. Ou existe um grande líder popular que pega esse negócio debaixo do braço e convence a nação de que é necessário fazer, porque são tantos interesses envolvidos nessa questão, que toda vez que você beneficia um, você prejudica outro, para você encontrar algum equilíbrio, um sempre não sai ganhando, um sai perdendo. Para você fazer uma reforma do sistema como um todo, de alguma maneira você precisa que um grande político ponha esse negócio debaixo do braço e ele fala, eu vou convencer a nação de que essa é uma coisa importante para a gente caminhar para o local correto. Ou o empresariado se une de tal maneira que enfia a goela abaixo do Congresso. Não existe outra maneira. A primeira maneira, e por isso que a OCDE estava muito empolgada com aquele projeto, nós perdemos com o presidente Lula, que naquele momento tinha uma aprovação de 90% da população. Se fosse o projeto que fizesse com que os olhos deles brilhassem, ele tinha outros. Esse talvez pudesse ter sido aprovado. É tão curioso, e eu envolvido na equipe da reforma tributária, que eu vivi coisas inacreditáveis. O projeto andava em banho-maria, banho-maria, até que o governador Serra publicava alguma coisa contra o projeto, aí o presidente Lula chamava, todo mundo falava, vou aprovar amanhã na comissão, ponto. Você pode entregar isso, aquilo, aquilo, ponto, passava. E passou na comissão da reforma, quase foi a plenário, mas depois falava, vamos esperar, talvez não é a hora, etc. Ou seja, se fosse vontade do presidente, quando ele queria, ele mobilizava e tinha força política naquele momento para aprovar, mas não entendia. Entre os dez temas que estavam na mesa dele, ele devia ser o décimo, esse aqui. Não tinha pelo político, necessariamente tinha que entregar muita coisa para conseguir aprovação, etc. Então, não era o ponto mais importante. Então, nós perdemos a possibilidade de ter um grande líder político. Podemos ver quem vai ser o próximo presidente da República, mas não me parece que nós vamos ter um cenário tão claro, um quadro, e que alguém vai pegar esse negócio debaixo do braço para se convencer a nação de que vale a pena uns saírem ganhando, outros perdemos, para nós termos, talvez, um acordo de cavaleiros aqui para a nação conseguir se desenvolver. O que resta para nós? Se nós não temos a ideia do cenário político, e aí aproveitando as experiências de muitos anos, de décadas, da OCDEA nessa matéria. É o setor empresarial se reunir, é todo mundo efetivamente se reunir, mobilizar suas bases no Congresso e falar ou nós aprovamos isso, ou nós aprovamos isso. Porque viver nesse mundo, ninguém está ganhando. Então, a possibilidade, evidentemente, que nós temos de aprovação de reforma tributária, assim que eu vejo, em um médio prazo, é o setor empresariado do Brasil se organizar de maneira a convencer que vale a pena empurrar esse negócio no Congresso e ter uma voz uníssima em relação a esse assunto. Qual seria a reforma tributária que resolveria, de alguma maneira, a grande parte dos problemas que nós temos aqui hoje? Primeira coisa, um tributo com bases amplas. E é isso que propagava o CDEA nas discussões que nós tínhamos em 2008 e continua propagando da mesma maneira. Provavelmente é muito similar ao modelo do IVA que nós vemos na Europa, aplicado na maioria dos países. Por que isso? Porque ele tem uma base ampla que atinge qualquer coisa que produza riqueza. Hoje em dia, os tributos brasileiros, como eles têm definições muito próprias, ele fala que o ICMS vai tributar mercadoria. Se eu invento alguma coisa que não é exatamente mercadoria, ele fala que não paga o imposto, porque não é mercadoria exatamente. O outro fala que tem que tributar só serviço. Se eu consigo dar um nome para o meu produto, para a minha atividade, que não é exatamente serviço, eu falo que não precisa pagar esse imposto. E aí, como todo mundo encontra uma maneira de não pagar, sobra cobrar de quem está fácil cobrar. Vamos nas empresas de telecomunicações. São várias, grandes, eu fiscalizo 50% e estou com a arrecadação toda no meu bolso. Qual a ideia do IVA? Todo mundo paga imposto. Para de usar nominho. Você produziu riqueza, você paga imposto. Ponto final. Bases amplas, todo mundo paga. Quando todo mundo paga, as alíquotas baixam. Porque você tem arrecadação vindo de uma série de setores da economia que hoje em dia não estão pagando. Inclusive das novas tecnologias. Várias das OTTs e outras tecnologias estão vindo. Mas você fala, mas eu não estou bem enquadrado. Então, talvez eu não pague. É um exercício normal, num país onde preza a tributação pela legalidade. Não tem uma lei expressa que manda tributar em um tributo. Então, evidentemente, a gente teria que ter um imposto de valor agregado com bases amplas para que a gente pudesse ter essas alíquotas bem reduzidas. Segundo aspecto, com a definição, com o redesenho desse imposto, eu acabo com essas divisões de competências. Ah, fica... O Brasil é tão bom assim... Eu não vou criar um IVA nacional. Mas, em substituição a isso, eu crio uns quatro. Eu crio federal com PIS, COFINS e com IPI. Eu tenho o estadual, que é o ICMS, e tenho o municipal, que é o ISS. Ao invés de criar um, já que eu não gosto tanto do IVA, eu vou fazer quatro de uma vez. Com uma sobreposição de incidências que traz todas essas complicações e altos de infração e dificuldade de saber em qual categoria eu me enquadro. Então, que esse desenho, o desenho que resolveria 90% dos problemas que a gente tem hoje em dia, todo mundo sabe. Não tem nenhum tipo de debate entre os especialistas se isso não deveria ser o imposto a ser aplicado. Todo mundo sabe. A questão é puramente política e vontade de fazer esse negócio e a frente no Congresso. Então, a reforma tributária, se é essa, eu acho que isso vai acontecer em um curto prazo. Não acho, porque eu acho que não tem, hoje em dia, organização política e alguém, hoje em dia, que esteja na função que consiga realizar esse tipo de coisa. O que basta, ou o que deveria ficar para nós, do setor empresarial, tomar iniciativas para nos reunirmos às várias entidades que representam o setor e brigar em relação a isso no Congresso Nacional. Na época em que eu estava na reforma, vi muito pouca briga do setor empresarial. O negócio andava, porque andava naturalmente, mas via pouca organização em relação a esse assunto. Qual que é a solução possível num prazo curto? Na minha opinião, é convencer as autoridades fiscais, se a gente não vai ter nenhum sucesso naquele processo do Poder Judiciário que eu mencionei, que vai reduzir as alíquotas do ICMS, é convencer as autoridades fiscais que nós vamos ter mais sucesso na arrecadação, reduzindo essas alíquotas e deixando as empresas trabalhar, do que apostar no estrangulamento das empresas com mais arrecadação. Ou seja, aumentar o piscofins para o setor de telecomunicações vai ser mais desastroso do que eu deixar as empresas trabalharem e, eventualmente, conseguir, a partir do crescimento econômico, algum tipo de arrecadação. Essa é a primeira coisa, sensibilizar o governo em relação a esse aspecto. Mas a gente tem um segundo aspecto que é fundamental, especialmente as agências regulatórias, e aí falo especificamente da Anatel e, de alguma maneira, da Ancine, porque a Ancine também editou uma contribuição que especificamente atinge as empresas de telecomunicações, é ter algum tipo de parcimônia. Se o governo federal não me escuta, as agências que têm um pouco mais de conexão com o setor, que entendem o negócio e que percebem o nível de carga tributária que as empresas estão vivendo e a dificuldade de investimento pela fração dessas receitas que hoje em dia é transferida ao governo e não é aplicada de maneira adequada, é que as agências regulatórias tenham parcimônia com novas cobranças. A gente já tem algumas. A última foi a Condecine Tele, criada pela agência de cinema. No momento inicial, tributava só produção, quer dizer, só o que efetivamente eu ia passar nas redes em termos de produto, depois começou a tributar, eu comecei a tributar, vou usar entre as plataformas. Então, se eu tenho uma plataforma hoje em dia, se eu estou passando alguma coisa ali como conteúdo ou não, pago imposto de qualquer jeito. Um setor que já paga a quantidade de imposto que eu acabei de mostrar. ou seja, pedir parcimônia para as agências nesse aspecto, que têm mais proximidade com o setor, que entendem o que está acontecendo, que, de alguma maneira, verificam que não é razoável ter esse tipo de desenvolvimento, eu acho que é alguma coisa que o setor pode pedir. E o último aspecto que eu queria mencionar, e aí especificamente em relação à Anatel, e eu trago isso das minhas experiências nas várias disputas judiciais que eu mencionei no início da conversa, é o seguinte, existe uma grande briga, um grande conflito em todas as questões, ou em todos os produtos, se aquilo é tributável pelo ICMS ou pelo ISS. É razoavelmente normal que as empresas recebam autos de infração dos dois entes sobre a mesma atividade, no caso do ICMS, uma alíquota de 25% e uma multa normalmente de 50% da operação. Depois chega no final da discussão, você tem realmente de imposto sendo cobrado lá 10%, o resto é multa e juros. E o ISS faz a mesma coisa. O que eu posso dizer para você pelas minhas experiências nessas disputas judiciais em relação a todos esses temas? Sempre a discussão é isso é matéria de telecomunicações ou não é matéria de telecomunicações? E toda vez que, de alguma maneira, a Anatel se posicionou, seja por meio de orientação, seja por meio de um ato normativo, um parecer, o que quer que seja, o Poder Judiciário tende a levar em consideração a posição da agência em relação a essa matéria. Isso porque o Código Tributário Nacional determina que as matérias tributárias respeitem as definições do direito privado. Então, é fundamental, naquelas questões controversas que a gente tem hoje em dia sendo discutidas no Poder Judiciário, que se a Anatel pudesse se manifestar, se ela tem convicção sobre a matéria, dizendo, eu não acho que isso é telecomunicação, isso certamente ajuda em todas as disputas do setor. Então, de alguma maneira, sensibilizar as autoridades nesse momento que a gente vive, antes que a gente possa ter uma solução definitiva via reforma tributária, em primeiro lugar, tentando evitar aumento de arrecadação, em segundo lugar, especialmente esses tributos relacionados ao setor, que ficam realmente na mão das agências, e, em terceiro lugar, nas disputas existentes, hoje em dia, onde a Anatel especificamente tem um papel fundamental na solução dos casos. É muito comum, depois, se vocês quiserem, eu posso distribuir algumas decisões para vocês, que o STJ, na posição final que deu em algumas matérias, disse, nesse caso, eu não vou tratar esse tema como uma comunicação, como estão querendo os estados, para arrecadar o ICMS, porque a Anatel, que é quem tem especialidade para determinar essa matéria, disse que essa matéria não é de telecomunicação. Então, não pode receber esse tipo de tributação. Esse é um apoio que a agência, ligada ao setor, se tiver, evidentemente, convicção sobre determinados temas, pode fazer e pode prestar, nesse aspecto, uma grande ajuda para o setor e para o encerramento de vários litígios e contingências que estão em andamento.